Olá meus amigos e minhas amigas de Boa Esperança, aqui é o deputado professor Cleito e eu venho dividir com vocês uma ótima notícia que nós conseguimos trazer através do nosso mandato. Trata-se da sessão de mais cinco anos, ou mais cinco anos, de um terreno que pertence ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais e um terreno importantíssimo para essa cidade. Veio até o nosso gabinete pedido do prefeito Iberaldo para que esse terreno continuasse nas mãos de toda a comunidade de Vila Belém, comunidade de Cristo Rei e dos bairros adjacentes. Sabemos que se trata de um espaço importantíssimo para toda a cidade de Boa Esperança, porque ali nós temos alguns serviços que são realizados, movimentam toda a economia informal dessa nossa importante cidade do sul de Minas, a minha cidade de Boa Esperança. Porque ali nós temos o trabalho da Polícia Civil, emplacamento de veículos, a sede da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar, que diante disso então estão garantidos. Além também de uma comunidade religiosa que se encontra nesse importante espaço. é só o começo. Estamos trabalhando muito para conseguir a sessão definitiva desse terreno. Vamos continuar nossa missão de cuidar dos guerreiros, de cuidar do nosso povo dorense, essa missão mesmo de fazermos uma nova e uma boa política. Se Deus quiser, em breve, nós traremos a notícia da sessão definitiva desse espaço. Quero aqui trazer à memória um importante trabalho que foi iniciado nessa comunidade pelo Padre Simão Stocker e o empenho do Senhor José Expedito do Amaral, como mais conhecido em Boa Esperança, como Breca do Saia, que cuida, zela desse espaço, promovendo a realização de tantas atividades que foram aqui citadas, fazendo história na comunidade local. Deputado Professor Cleito, fazendo aqui o compromisso de lutar pela gente de boa esperança. Deus abençoe.